Olá pessoal, vamos embora. Que aleatório isso aqui, velho, vocês não tem noção. Vamos lá, vamos lá. Aqui está a chave. Ah, se eu andar com o R2 ele anda devagar, aí ele consegue... Você vai dormir. Ah, se eu andar com o R2 ele anda devagar. Ah, se eu andar com o R2 ele anda devagar. Ah, quem é o melhor agora? Vamos lá. Missões. Contêiner bruxa instada com Dandelion. Vamos lá. Gente, lembrando a vocês que nós já estamos nos 45 segundos do tempo do jogo. Então nós vamos agora para a reta final do jogo. Ok, então se você quiser fazer o set dos equipamentos que faltaram de nível e tudo mais, é agora. É o que eu vou fazer também e vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Cadê? 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 Então se você tiver algum item faltando, que aqui por exemplo, você pode vim aqui no ermontar, certo? certo e procurar um item que te dê a a placa tá ou até mesmo fabricar ela aqui deixa eu ver aqui ó a placa de dimeritio cadê a placa de dimeritio aqui vamos sair de três vamos fazer três como é que é isso lingote de dimeritio a não tem um lingote de dimeritio como é que eu faço aqui em cima aqui ó ó tem mais de uma forma de fazer lingote de dimeritio tá você pode fazer aí tá bom é fique esperto seu dinheiro você vai precisar muito dele para poder fazer né e agora a gente já pode usar ela porque ela é coisa ao preço que você precisa para fazer a beleza fizemos a primeira vamos a bota agora beleza você viu que eu estou com problemas com dinheiro né como que eu faço para arrumar dinheiro nesse jogo vou vir aqui vender umas armas e tal aqui para poder ter o dinheiro aqui né eu tô precisando vender alguma coisa sem querer tá isso aqui é a argelina né é a gente vai usar essa daqui que é melhor beleza beleza ah tô precisando de dinheiro não tem dinheiro tá ó pegar isso aqui set é o de tingalor xajar tordoar deixar uma só aqui caso você precisa e aí ó já tô com mil e pouco tá então é assim que você vai fazer para coisa é por isso que eu fiquei farmando um monte de item guardei uns item lá então é pra isso beleza bota grifo obra-prima agora vamos as calças das calças do grifo obra-prima cadê aqui precisa de mais um aqui ó só fazer e agora a obra-prima beleza o manual fica mais para baixo tá ó precisamos de 138 a gente já tem todos os itens que eu já deixei meio que pronto então beleza fizemos aqui tá antes de você sair daqui né deixou e é loja vem aqui outros tá e aí nós pegamos aqui ó tá vendo pode vender aí tem anéis aqui ó são porcaria você pode vender nossa maior anel tem utilidade para desmanchar tem tá prata pura não ah tá faltando dinheiro para mim poder fazer as coisas ver se eu não tem nada repetido aqui ó ó eu tenho viseiras arcania várias tem aqui outro aqui ó ó os bagulho aqui você pode às vezes pegar mais de um um entendeu então tem coisa que dá para você vender e e ganhar muito dinheiro em cima tá reparar tudo aqui pronto e cuide-se ó ó beleza nós fizemos o set da armadura da daqui ó só para vocês terem uma noção e esse é o set completo de grifo esqueci de remover as melhorias para poder pôr aqui preciso de uma arma remover melhoria isso isso vou vir aqui ó e isso vai faltar aqui né vai ai ai como adoro essa parte é a parte favorita a gente que eu gasto meio ano aqui para poder fazer as de coisa é aqui ó de armadura essas daqui tá essas daqui são de arma como eu disse guarda uma certo a chance de congelar setor do ar então beleza aí você vai falar assim ah mas por que guarda uma porque se você tiver uma você tem suficiente já né e ele já deu aqui já e melhor isso e pronto e cuide-se e aí 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 beleza nós vamos agora até o nosso baú e lembra que eu fiquei guardando mil coisas no baú por muito tempo no enredo né e beleza nós vamos lá e aí eu sirvo fogo eterno hoje em dia uma palavra basta para te mandar para a fogueira e aí como estão as coisas tudo é mais ou menos eu acho no passado podiam ter dias em que eu teria dito maravilhosas mas não posso reclamar e estou inteiro não estou preso numa fogueira nem no topo de uma pira e aí e aí e aí beleza lembra que eu guardei um monte de coisa aqui ó vocês estão vendo que tem um bilhão de coisa aqui guardado certo e aí tem andar com pau aqui certo e um monte das das coisas aqui né eu vou pegar isso aqui vamos pegar tudo 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 beleza vou vir aqui cadê aqui no carpeado certo pode guardar tudo que não 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 é para guardar isso aí não todas essas cabeças aqui que você deve estar só com as que precisa pronto não precisa guardar mais que isso certo e aí nós estamos aqui ó porque que a gente pegou isso aí que eu tinha guardado lá atrás e tal não sei o que para poder pagar a espada tá aí você vai falar nossa pagar a espada é a espada ela vai vai te ajudar bastante a espada é o mais caro de tudo então foi se você tiver algumas armas lá que você queira vender você pode vender também a espada é o mais perto sem vergonha e saudações e saudações gerold e escuta vamos lá espadas de prata então é obra-prima que a gente precisa fazer ó precisa de lingote de merítio vamos fazer o lingote de merítio aqui em cima o lingote de merítio vamos fazer espada de prata 1014 então vamos vir aqui ele normalmente vai ter bastante dinheiro porque você normalmente vai ter gastado muita coisa nele entendeu então rapidamente se junta é o valor que você precisa esse é o grande segredo aqui pronto fizemos a primeira vamos ver a de aço que precisa ó precisa de dois desse e dois lingotes de merítio então vamos fazer mais dois lingotes vamos lá lingotes de merítio é que esse aqui dá pra usar ó é é lingote de minério incandescente que não vale a pena tá pronto obra-prima beleza oitocentos e tralala de dinheiro então vamos vender algumas coisas aqui esse aqui tem bastante e esse aqui pronto já deu dinheiro já ó ó ó essa daqui a banshee tá é se não me engano é arma de dlc por isso que ela é tão cara tá pronto temos aí é nosso set completo por que que a gente precisa de set completo tá você vai falar assim ah mas a arma aqui sua é melhor né porque ela aumenta de acordo com o nível do personagem e tudo mais com essas armas aqui esse set completo você tem o sistema de set completo ativo ó então como a gente tá com um equipamento de bruxo é é obra-prima né vamos ali ó grão-mestre certo é grão-mestre né saudações saudações gelo escuta é obra-prima aqui precisa do grão-mestre que é um acima ainda disso aqui só pra vocês terem uma noção de quão difícil tá então nós estamos agora liberados aqui tá com esse set aqui então o que que a gente vai fazer as espadas nós vamos usar as espadas que que for boa né que são essas espadas aqui e aí a armadura nós vamos usar a do set por quê porque é uma armadura já quebrada não venda essas armaduras aqui por quê porque quando você precisar subir para grão-mestre essas armaduras aqui que são de nível 40 você vai precisar de outra para substituir por enquanto tá então fica aí o aviso cadê o que aumenta mais 5 né ó ó é você vai precisar de uma dessa vou colocar aqui certo acho que eu não vou ter o o de 5 o de 10 do outro beleza aí nós vamos precisar é quen som 2 pra aumentar a potência aí já peguei ignis tal não sei o que falta só esse aqui né é esse aqui não é esse aqui né isso então precisa de um desse aqui e é esse aqui é pronto aí agora é estamos ali ó com ignis com 5 mais 5 da da 10% então nós temos 10% do do yarden 10% do ignis 4% do quent que é o que a gente tem certo e eu coloquei junto para a gente poder tirar os dois depois e substituir por melhor e de sinal axis tá então é isso beleza então vamos lá agora estamos com 7 decente para poder lutar agora sim podemos continuar em frente e e seguir com a luta tá aí você vai falar nossa precisa disso tudo para poder fechar o jogo precisa tá se você conseguir fazer o groundmaster antes de gerar o jogo para usar na batalha final o buff que dá é tão alto que você mata praticamente qualquer inimigo não tô nem zoando agora 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 outra derração ué aí gero o que é ainda nada mas tem algo a espreita filipe e margarita querem falar comigo então fale com elas não é como se elas morri esse Se elas morderem o gordo de volta. Então qual é o problema? Aposto que tem planos para mim e que elas pretendem me informar deles. Não é uma conversa que você possa evitar. Eu vou com você se você quiser. Elas vão escolher as palavras com mais cuidado com você lá. Não teria tanta certeza, mas duas cabeças pensam melhor do que uma. Vamos acabar com isso. Lembrando a vocês, tá gente? Que eu vou... Vocês queriam conversar? Contigo, não com o Gerald. O Gerald fica ou ambos partimos. Deixa ele ficar, se eu... Ele ficaria sabendo de tudo mesmo assim no fim das contas. Está bem então, contanto que ele não nos interrompa. Pense em mim como parte da decoração. A estada já teve grandes planos para ti. Planos importantes. Com certeza te lembras disso. Irias completar os teus estudos e te tornar uma de nós. Infelizmente, isso não ocorreu. Pretendemos ressuscitar a estada e renovamos nossa oferta. Precisas te juntar a nós. Estamos tristes em saber que a nossa querida Cilly não se juntará a nós nesta empreitada. Mas as circunstâncias nos impedem de chorar mais pela sua perda. Qual a tua decisão? Vais te juntar a nós? Como antes, vou ter que casar com o príncipe e ser a sua marionete? Eres uma criança. E nós julgamos mal a situação. Desta vez, o que te oferecemos é uma sociedade. A estada das feiticeiras tornou-se ilegal em todo o continente. Juntar-se a elas quer dizer enfrentar perseguição e estar sempre fugindo. Reis morrem, reinos caem, mas a magia persiste. Perceba, por favor, que foste criada para grandes feitos. Trabalhe conosco e os alcançará. Logo que te ensinarmos a controlar os teus poderes, a canalizar... Eu tenho a Valak para isso. E permites isso? Achas mesmo que as intenções dele são puras? Não, mas prefiro lidar com um só sábio do que com a estada inteira. Sábio sempre tem objetivos ocultos. O altruísmo não é parte da sua natureza. E o gato bugadaça ali na textura? Não tem nada nas mãos dele, mesmo que não o veja. Nós te garantiremos conhecimento e proteção. Mas tu serás dona do teu destino, capitã do teu navio. E diferente do Avalak, podemos te prometer isso. Não esperamos que você aceite agora. Pense bem sobre o que ouviu. O que sente. Conversaremos com você quando estiver pronta. Se isso é tudo, então... Precisamos ir a Skellig para encontrar a Pedra Solar. Avalak nos aguarda no porto. E então? Eu não sei. Não quero falar sobre isso. Vou dar uma volta. E ela respondeu. Legião é o voto das massas. O que ela não diga? Agora, tá? Todas essas missões aqui vão ficar impossíveis de se fazer por um tempo. Então, qualquer missão que você queira resolver aí... Nossa, tem uma coisa que eu não fiz? Que bizarro. Mas, se você quiser, tá? Equipamento da Escola do Lobo e tudo mais. E fazer outras coisas. Quais são as que eu recomendo? Escola do Lobo. Porque ela tem a Escola Lendária lá do Lobo. É muito maneiro mesmo. E fazer tudo isso aqui antes da batalha final. Ué, por que tudo? Principalmente para quem estiver jogando a mesma dificuldade que eu. Fazer essas missões, esses negócios aqui. Antes de fazer a batalha. Vai fazer com que o seu personagem esteja muito, muito de boa. Com o... Com a luta final, tá? Então, ele vai estar bem mais balanceado e tudo mais. Aqui eu acho que nenhum deles sobe de nível, né? Não. Bem, vou terminar de comprar os bagulho aqui. Pra... Liberar o último nível. Não liberou ainda. Agora liberou o último. Tá. O único que eu não me preocupo em liberar é esse aqui. Porque... Todos os bagulhos aqui, nada precisa realmente. É bem... É bem suave. Esse daqui é o que menos tem utilidade, na minha opinião. Esse aqui tem bem mais. Tem muito mais coisa aqui mais útil e tal. Beleza. Então, caso você tenha se organizado, tenha feito as armaduras, né? É só falar com a Valak. Mas, nós vamos fazer isso no próximo episódio. Tá? Eu deixei e segurei aí pra gente poder... É... Fazer tudo que precisava nesse episódio aqui. Ah, uma curiosidade, ó. É... Eu gosto bastante dessa luva. Né? Caso vocês não estejam vendo ali. Porque ela é uma luva mais... Bonita mesmo. A maioria das luvas desse jogo aqui é horrorosa. Uf, do lado errado. Beleza. Então, falou, valeu. Até mais. Fui. E no próximo episódio, a gente já vai entrar aí na batalha final do jogo. Lembrando pra vocês que as DLCs vão demorar um pouquinho pra voltar aí pra chegar. Porque eu vou platinar primeiro outro jogo antes de continuar aqui. Ok? Fui.